A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos para entendimento. Informações relativas aos requerimentos 5.351, 5.354 de 23, 5.821, 5.837, 5.840, 5.847, 5.848 e 5.852 de 24. Ofícios do Departamento Nacional de Infraestruturas e de Transportes, prestando informações relativas aos requerimentos 5.355 de 23 e 6.151 de 24. Ofícios do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos ao requerimento número 5.846 de 24. Ofícios do Departamento de Identificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 5.994 a 5.997 de 24. Ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 6.407 de 24. E-mail da senhora Ângela Maria Ribeiro, encaminhado pelo Fale com as Comissões, denunciando as más condições dos ônibus de transporte coletivo das empresas Transimão e Viação Belo Monte, transporte coletivos e solicitando providências. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 626, de 23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Munhoz à área correspondente. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputada, relatora, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora, deputada Maria Clara Marra, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, nosso excelentíssimo presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara. Aparecer pelo primeiro turno do projeto de lei nº 626, de 2023, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Munhoz. Proposição e comento determina a desafetação do trecho da rodovia MG 460, compreendida entre o KM 22.4 e 24.4, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Munhoz a área correspondente a esse trecho rodoviário, destinando à instalação de via urbana. Também apresenta cláusula de reversão da área ao patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não se efetive, ao término do prazo de cinco anos contados da publicação da lei. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizar ativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 626, de 2023, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, na Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer, não havendo quem faça uso da palavra nesse momento, em votação, o parecer, os deputados que aprovam, parecem como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de lei nº 1032, de 23, em torno único de autoria da deputada Marli Ribeiro, que dá denominação à rodovia LMG 680, no trecho localizado entre os municípios de Brasilândia e Paracatu. O relator da matéria, deputado Charles Santos, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem faça uso da palavra, em votação, o substitutivo nº 1, pelo processo nominal, como vota a deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Obrigada. Deputado Thiago, vota sim. Portanto, aprovado. Os deputados... Aprovado o substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto original. requerimento... 6701 de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja recuperada a rodovia LMG 604, no trecho que liga Bonito de Minas a Januária, que se encontra completamente danificada em decorrência da falta de manutenção da vida, as fortes chuvas que assolaram o Estado, acarretando prejuízos à população, como transtornos e aumento do tempo de viagem, danos aos veículos automotores e risco de acidentes sérios com perda de vidas. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com aprovam, pois como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 6.732 de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, pedido de providências para a recuperação em caráter e emergencial da rodovia MGC 354, que liga o município de Lagamarra ao entrocamento da MG 410, de autoria do deputado Bosco. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com aprovam, permanece como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, parecer de redação... Passo a presidência para a leitura de requerimento de minha autoria, para a deputada Maria Clara Marra. Requerimento nº 6.755 de 2024, requer seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências para a criação de linhas de crédito, com vistas à substituição da frota atual de ônibus no Estado por veículos de propulsão elétrica, com prioridade para os sistemas de transporte regular ofertados pelo Estado e pelos municípios. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Jacob. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei nº 1229, de 23. Em discussão, parecer. Não havendo quem faça uso da palavra. Em votação, parecer. A deputada e os deputados com aprovam. Por isso que se encontram, aprovado o parecer de redação final. Pode, presidente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento nº 8.437.24, a deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao diretor do DR e também da Secretaria de CEINFRA, informações relacionadas às obras de restauração da rodovia MGC 496, no trecho entre Corinto e Pirapora, e solicitar informações detalhadas sobre o atual estágio do processo licitatório para a contratação da empresa responsável por esses serviços, bem como sobre o cronograma de execução das obras. portanto, gostaria de solicitar o seguinte, primeiro, o encaminhamento do cronograma completo da execução das obras de restauração da MGC 496, detalhando as etapas previstas e os prazos estimados para cada uma delas. Segundo, informações realizadas sobre o estágio atual do processo licitatório para a contratação da empresa responsável pelas obras de restauração, incluindo qualquer documento público disponível relacionado a esse processo. E terceiro, qualquer outra informação relevante que possa ajudar a compreender o andamento e os próximos passos das obras de restauração da MGC 496, sala de comissões, 3 de maio de 2024. Deputada Lohana. O deputado requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado a sem infra, pedido de providências para a instalação da iluminação na LMG 650, no quilômetro 27, situado entre os municípios de Medina e Comercinho, uma vez que a ausência de iluminação compromete a visibilidade da via e da sinalização. Sala de comissões, 7 de maio de 2024. Deputado Charles Santos. Requerimento 8.572, de 2024. Requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências, para que sejam providenciadas fiscalizações e ações, ainda que através da concessionária competente, para melhorias de condições da pista da BR 365, especialmente no trecho que liga Patos de Minas à Uberlândia, a qual encontra-se comprometida em diversos trechos, apresentando buracos, ondulações e falta de sinalização adequada, o que representa um sério risco para a segurança dos motoristas e passageiros. Sala de comissões, 7 de maio de 2024. Deputada Lohana. Requerimento de comissão 8.617, de 2024. A deputada subscreve, conforme o regimento interno, pleiteando que seja encaminhado ao DER, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pedido de providências para a realização de uma nova licitação para a execução da recuperação funcional do pavimento nas rodovias LMG 764 e MGC 352, no trecho compreendido entre MG 352 e LMG 764, tiros. Destaco que a execução desse serviço será restrita ao âmbito da circunscrição da 14ª Unidade Regional do DER, Patos de Minas. O projeto correspondente já se encontra elaborado, no entanto. O edital 059, de 21, referente à execução da obra, foi revogado, deixando a rodovia desassistida e em estado de precariedade. Diante do exposto, solicito encarecidamente que se promova uma nova licitação para a realização dessas obras, visando a adequada e recuperação funcional do pavimento das rodovias mencionadas, garantindo, assim, a segurança e o bem-estar dos usuários que nelas trafegam. Certos da atenção e diligência para com essa demanda, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Sala de Comissões, 10 de maio de 2024, a deputada Lúdia Falcão. Requerimento de Comissão, 8.699, de 24. O deputado requer seja encaminhado ao secretário da CEINFRA, em Belo Horizonte, ao presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais, CETRAM Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre as metodologias utilizadas para definição do itinerário da linha intermunicipal 4445A, que conecta o município de Mariana ao bairro Saramenha, no município de Ouro Preto, operada pela empresa Transcota. Segundo demandas de moradores do distrito de passagem de Mariana, há aproximadamente seis anos, a empresa mencionada realizou modificações no itinerário, excluindo o distrito da rota, impactando negativamente toda a comunidade local, ocasionando não apenas um ônus financeiro adicional, como também um aumento do tempo do deslocamento, afetando diretamente a rotina e os compromissos de todos os moradores. É, portanto, salientar, é importante salientar que essa alteração não apenas acarreta em dificuldades logísticas, mas também ocasiona a preocupação quanto à segurança de todos os moradores, especialmente dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, criando um contexto que contribui à evasão escolar. Deputado Betão, 14 de maio de 1924. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência deixa de receber o requerimento nos termos do artigo 173, 4, concomitando com o artigo 284, 1º, por guardar semelhança com o requerimento 6.802 de 24, já aprovado por essa comissão, sala de comissões, 14 de 5 de 24. Deixo de receber o requerimento 8.421 de 24, pelos motivos já citados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Clara Marra. Gostaria de apresentar um requerimento para que sejam providenciadas medidas definitivas de recuperação da MG 452 Tupaciguara-Araporã e do asfaltamento da LMG 734, também conhecida como Rodovia da Balsa, no município de Tupaciguara. Aqui, hoje, nós estamos recebendo, mais uma vez, um vereador extremamente atuante, o vereador Moacir, representando a cidade, essa demanda, que não é uma demanda só de Tupaciguara, mas de todo o Triângulo Mineiro, é uma região que é essencialmente vocacionada para o agronegócio, e hoje nós temos tido solapado o desenvolvimento deste local, justamente pela escassez do investimento em infraestrutura para escoamento dessa produção. Quando ainda a gente esquece de mencionar que há ainda o direito mais básico do cidadão, que é o direito de transitar em segurança. Então, fica aqui feito esse coro. Nós estaremos muito, em breve, recebendo aqui o diretor-geral Rodrigo Tavares, do DR, mas a gente quer reiterar, via requerimento de comissão, para que isso seja formalizado, e, em breve, a gente tem uma resposta do Estado. Obrigada. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova, mas, como se encontra, aprovado. Eu gostaria, antes de finalizar a nossa audiência, cumprimentar cada colega dessa comissão, desejando que nós tenhamos também uma semana muito abençoada, cumprimentar de forma muito especial nosso querido amigo, o deputado Douglas Melo, que não é membro efetivo dessa comissão, mas sempre tem demandado a essa comissão matérias pertinentes à Minas Gerais, sobretudo à infraestrutura das estradas da nossa região de Sete Lagoas. Eu acompanhei recentemente uma postagem do deputado nas redes sociais, destacando a sua pré-candidatura a prefeito de Sete Lagoas, que tem, nesta casa, uma amizade tremenda, uma confiança e um respeito de todos os colegas, e eu tenho certeza que a Assembleia de Minas estará em peso no seu lançamento de campanha para desejar a Sete Lagoas tudo de bom, e eu não tenho dúvida que, com vossa excelência à frente do município, nós teremos dias melhores para o nosso cidadão setilagoano. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado, querido amigo Charles. Senhor presidente, também fazer um cumprimento especial aqui ao nobre colega e deputado Douglas Mello. Cumprimentar a vossa excelência e à deputada Maria Clara Marra. Senhor presidente, apenas para consignar a nossa reunião, que um ofício aprovado recentemente em uma das nossas reuniões e submetido ao Ministério Público para pedido de agenda, obtivemos retorno. Em breve, esta comissão estará assentando-se com o Ministério Público, na pessoa do doutor Jarbas, para tratarmos de assuntos pertinentes a esta comissão, consequentemente, assuntos pertinentes à população de Minas Gerais, do desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, gostaria de consignar esta informação do retorno do Ministério Público de reunião futura e breve com a Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, lhe parabenizar, deputado Charles, deputado atuante, e eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo aqui conosco nesta comissão e também na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, deputado brilhante, um deputado que nos inspira a sempre buscar o nosso melhor. Cumprimentar também, de forma muito especial, a deputada Maria Clara, dizer à deputada Maria Clara que, diante de tantas qualidades, uma qualidade que se tornou pública nesse final de semana é a sua capacidade de agregar amigos em volta de uma cavalgada. O presidente Itadeuzinho esteve lá na sua terra, mostrou que é um cavaleiro, nota mil, é uma pessoa que tem total intimidade com o animal, com o agro, com o homem do campo, e eu não tenho dúvidas nenhuma, deputada Maria Clara Marra, que em pouco tempo nosso presidente Itadeuzinho estará já sendo um filho de patrocínio, já estará ali realizando as suas atividades políticas e sendo um político de destaque em patrocínio, assim como ele já é para todo o Norte Mineiro, Montes Claros, para toda a Minas Gerais. Sem sombra de dúvida, o deputado Itadeu, nosso presidente, é a maior liderança da sua geração e, para a patrocínio, é uma grande honra tê-lo lá como um filho, um filho mais novo deste rebanho desse município. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tchau.